Olá, tudo bem? Sim, esse é o primeiro dia do curso e essas são as orientações. Você não pode ter ingerido carne, nenhuma espécie de carne, nas últimas 12 horas. Então, o que eu te aconselho? A fazer o curso sempre pela manhã. Provavelmente você deve ter jantado em tal horário e até tomar o seu café já deu às 12 horas. Se você ingeriu carne no café da manhã, você faz isso no outro dia. É um pedido para que você tenha a sua conexão com a sua pinel totalmente limpa e liberta. Então, o conselho que eu te dou é fazer pela manhã. Agora a gente vai ver os materiais. Um copo de água que você vai deixar durante os três vídeos. A iniciação dos 12 raios está dividida em três vídeos. Então, você sempre tem que ter um copo de água antes do início, porque vai ser imantado com luz dos raios essa água. Estar totalmente com uma roupa branca ou clara. De preferência, branca. Isso é um curso dos raios. E a união de todas as cores é o branco? Então, coloque uma roupa clara ou branca. Se você não tiver branca, uma roupa clara. Pedras. É necessário ter duas pedras ametistas. Duas cornalinas laranjas. Um quartzo verde. Um quartzo azul. Um quartzo rosa. Um quartzo amarelo. Um cristal. Um jaspe vermelho. Uma pedra azul escura. Aqui tem três. Eu gosto muito dessa, que é a pedra estrela, que é um azul escuro. E uma cianita azul. Se você quiser comprar uma quantidade maiores de pedras, a gente imanta todas elas. Sobre as pedras. Cada uma das pedras ancorará a energia de um raio. E você poderá andar com essas pedras para cima e para baixo. Quando você ainda não estiver confortável para poder se sintonizar. Lembrando, é uma passagem que tem na Bíblia, né? Que diz que quando um ou mais pessoas estiverem unidas, orando em meu nome, eu lá estarei. Então, não há necessidade das pedras. Mas eu acredito que as pedras vai potencializar a sua ligação com os raios. E agora vamos à explicação e o início do curso. Como que surgiu e para que é esse curso.